Olá pessoal, sou a Keliane de Oliveira, sou farmacêutica. Hoje eu venho falar para vocês um pouquinho sobre a vitamina C e os quatro benefícios que ela traz para a nossa pele. A vitamina C pura é o ácido ascórbico. A indústria cosmética teve bastante dificuldade para estabilizar esse produto porque assim, ela oxida com muita facilidade e com isso, com essa oxidação, ela pode perder as suas propriedades. Então a indústria cosmética decidiu fazer derivados de vitamina C. Onde eles conseguiram estabilizar a fórmula dela, nanoencapsulando, fazendo alguns derivados diferentes para diminuir essa oxidação. Porém, tem algumas vitaminas C de ótima qualidade, que são puras, que vêm na sua descrição ácido ascórbico, que também podem ser utilizadas sem a oxidação. O que vai depender é a qualidade do produto que você vai adquirir. Hoje nós conseguimos uma vitamina C mais em conta, com preço mais acessível, quando elas são vitaminas C derivadas. As vitaminas C puras, geralmente ela tem um custo mais alto. Mas qualquer uma que você utilizar, tanto a vitamina C pura quanto a derivada, você vai estar fazendo ótimo tratamento para a sua pele. Alguns laboratórios trazem para nós que o fato dela mudar a sua coloração, odor e textura, não significa que ela oxidou e perdeu suas propriedades. A SkinCeuticas é um exemplo disso. Ela traz na sua embalagem que o fato dela ter mudado a coloração, não significa que perdeu as propriedades. Ela diz que no prazo de seis meses, que é o tempo que dura o produto, se utilizado da forma correta, ela não vai perder estabilidade. Eles garantem que ela não vai oxidar. Por isso, sempre procura uma vitamina C de ótima qualidade, para que você não perca o produto. Porque ela oxida simplesmente com o ar, com a luz, com a umidade do ambiente, e também com metais. Então, às vezes, até a própria embalagem, se não bem feita, ela pode oxidar o produto. Então, sempre procure produtos de qualidade. Mas então, vamos lá, né? Para os benefícios da vitamina C. A vitamina C, ela possui quatro benefícios excelentes. O primeiro deles é a ação antioxidante. É um excelente oxidante, um dos melhores que eu conheço, que vai inibir os radicais livres, que é o que causa o envelhecimento da nossa pele. Então, quanto mais antioxidantes acrescentarmos à nossa rotina, menos envelhecida vai ficando a nossa pele. Nós podemos escolher como nós vamos envelhecer. Se nós vamos envelhecer com uma pele mais feia, com uma pele com rugas, ou se a gente vai envelhecer com uma pele mais bonita. Por isso, sempre acrescente antioxidantes à sua rotina de cuidados com a pele, que você vai ter uma pele bem mais hidratada, uma pele mais saudável, uma pele mais jovem. O segundo benefício que eu trago para vocês é a ação despigmentante. Quem tem manchinhas de acne, quem tem a pele mais escurecidas em algumas regiões, ou até aquelas manchinhas de envelhecimento, que nós conhecemos como manchas senis, vai ajudar no clareamento e também vai ajudar na prevenção. Então, para quem já tem mancha, vai clarear. E para quem não tem manchinhas, ele vai prevenir para que você, com envelhecimento, ou qualquer algo que pode agredir a sua pele, para que não haja manchas. Também, quem utiliza a vitamina C, nós percebemos uma pele mais brilhosa, uma pele mais hidratada, brilhosa e bonita. O terceiro benefício que eu trago para vocês é a ação de colaboração com a síntese de colágeno. O colágeno é a proteína mais importante para fazer a estrutura da nossa pele. Juntamente com a elastina, ele vai manter a nossa pele mais firme e com uma densidade melhor. Então, ele vai prevenir a flacidez da nossa pele. E caso você já tenha flacidez, ele vai tratar essa flacidez, deixando a sua pele mais esticadinha, né? Aquele efeito lifting que a gente fala. E com o tempo de utilização, sua pele vai melhorando. Quanto mais utiliza, melhor a sua pele fica. Então, nós já temos um produto, olha que produto maravilhoso, né? Um produto que vai ajudar na parte antioxidante, combatendo radicais livres, vai melhorar a coloração da sua pele, para retirar as manchinhas da sua pele. Já tem um produto que vai melhorar a firmeza e elasticidade. E agora, o quarto benefício que eu trago para vocês, é um produto que vai colaborar com o protetor solar. Ele vai evitar os danos causados pelos raios UVA e UVB. Ele não pode substituir o protetor solar, então você não vai parar de usar o protetor solar para utilizar apenas uma vitamina C. Só vai diminuir os danos causados pelos raios UVA e UVB. Então, você tem que continuar utilizando o protetor solar. Nada de abandonar o protetor solar, porque ele é muito importante. Então, gente, é um produto maravilhoso. Eu adoro os ativos que têm várias funções, né? Porque você pode investir num produto melhor para vários benefícios. Pode vir na concentração de 5% até 40%. O que vai mudar de uma para outra é a sua necessidade. Então, procure um profissional que vai avaliar a sua pele para avaliar se você tem a necessidade de utilizar uma vitamina C mais forte, uma mais fraca. Também avalie sempre o rótulo da sua embalagem para ver se você tem que utilizá-la durante o dia, durante a noite. Vai diferir também por conta da concentração. Quanto maior a concentração e os ativos que estão juntos desse produto, maior é a chance de ter que utilizar ele só à noite. Então, sempre analise a recomendação do frasco, procure orientação. Não utilize vitamina C de alta concentração durante o dia, porque pode causar uma sensibilidade. Eu sempre indico para minhas clientes começar com uma vitamina C mais baixa para depois ir aumentando a concentração. As vitaminas C puras, elas tendem a agredir um pouquinho a pele no início, mas depois a sua pele vai se adaptando. Mas caso você tenha rosácea, uma pele mais sensibilizada, utilize uma concentração menor ou entre para as vitaminas C derivadas, que também fazem um ótimo efeito. Ela deve ser acrescentada na rotina skincare na parte de tratamento. Pode ser utilizado tanto durante o dia como a noite, como eu já mencionei para vocês. Então, vai depender da que vocês vão escolher. Existem desde vitamina C, eu já vi, de R$40,00, até vitamina C de R$400,00. Então, vai depender de você, quanto você está disposto a gastar, como que você quer fazer o cuidado da sua pele. Então, gente, era isso. Agradeço a todos que tenham ficado até o final desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto, é só comentar que eu vou estar respondendo a todos. Inscreva-se também nesse canal para receber os próximos vídeos que eu trago para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar das informações que eu tenho para vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.